Como vocês conseguiram ver aí no início do vídeo, essas são as frases do dia que alguns integrantes do canal Africanidab Vem deixando aí, de modo para poder impactar na vida de um integrante também deste mesmo canal Então eu queria pedir a você para deixar aí nos comentários a sua frase do dia, uma frase motivacional Quem sabe no próximo vídeo a sua frase estará aqui no início do nosso vídeo, tá bom? Então pessoal, como vocês conseguiram ver aí no título do vídeo, hoje, hoje, hoje vamos fazer uma coisa muito, muito importante Que vai ajudar, ou melhor, vai mudar, não, vai ajudar, vamos deixar esse termo Vai ajudar muito aqui na casa do Carlton Pedro e da Jéssica, tá bom? Hoje vamos comprar o nosso fogão a gás, um fogão muito bom, mas antes eu quero ir com vocês, tá bom? Para eu fazer uma análise de preço e para no final a gente poder comprar, tá bom? Então eu gostaria de ter a sua companhia neste momento para podermos decidir qual fogão a gente vai comprar Então fique aí, ligadinho nesse vídeo, assista até o final, se já gostou da ideia do vídeo Por favor, deixe o seu like aí, fortaleça a família Africanidab, porque isso é muito bom e muito importante Para ajudar o alavancamento, acho que se fala assim, né? Mas brincadeira, que vai ajudar muito a alavancar o canal Africanidab Então, sem muita enrolação, vamos lá agora, vamos lá para algumas lojas Para podermos levantar alguns preços para depois que a gente puder comprar Então, eu quero fazer uma pergunta para você Você já adquiriu a camiseta do canal Africanidab? Se ainda, assiste esse comercial, tá bom? Enquanto eu fico aqui a sair de casa Vamos já é isso Opa, me desculpa por interromper esse vídeo, mas eu vim deixar aqui uma informação muito importante para você Que acompanha o canal Africanidab Dizer que o canal Africanidab já está com camiseta disponível aqui no canal E você pode ter acesso a uma delas E você que acompanha o canal Africanidab do Brasil Eu deixarei um link aí na descrição, assim como nos comentários lá fixados Para você entrar em contato e adquirir a sua camiseta, tá bom? E para o pessoal que acompanha o canal Africanidab de Moçambique Também pode entrar em contato com o meu WhatsApp Que estará na descrição, assim como lá nos comentários fixados Então, após estampar a sua camiseta, tira uma foto e me marque lá no Instagram, tá bom? Vai ser muito, muito interessante Então, fique aí assistindo esse seu vídeo, tá bom? E eu quero aproveitar que eu moro num lugar onde tem lojas, né? Então, isso vai me facilitar muito Não vamos poder andar muito Tem algumas lojas aqui ao redor mesmo da minha casa Vamos procurar saber os preços dos fogões E assim se der também, vamos ainda comprar o fogão agora, né? Mas eu quero muito a sua ajuda Então, peço para acompanhar esse vídeo até o final, tá bom? Como vocês podem ver, nós já chegamos aqui na primeira loja Tem alguns fogões aqui em vista, né? Nós já estivemos aqui uma vez nessa loja E pudemos apreciar alguns fogões Mas um dos fogões que me chamou muita atenção É este que está aqui Este fogão aqui é incrível, né? Está a R$14.500 Eu acredito que existe um desconto ou um cheirinho, né? E como vocês sabem, nós temos um fogão lá em casa Que não está nos ajudar muito Está nos dar muito choque ou esticão, né? Como a gente chama aqui Então, vimos que há necessidade de procurar algo maior Em que nós possamos fazer um biscoito, um bolo Para a gente poder consumir em casa Então, conseguimos reunir recursos Para podermos comprar um fogão Então, hoje vamos fazer o levantamento dos preços E se possivelmente, comprar, né? E temos aqui estes dois fogões Que me chamaram muita, muita atenção Primeiro Este que está aqui Está a R$14.500, né? E a diferença destes dois Primeiro, é que Este aqui Tem três Entradas de gás E uma elétrica E este aqui Todas são Todas são a gás Então Este aqui está a levar vantagem Mas este aqui também tem uma vantagem Este aqui leva um isqueiro Para acender o gás E também leva algo para forno, né? Como vocês podem ver Este negócio Que está aqui Para se a gente quiser assar alguma coisa Para começar a girar A carne Ou qualquer coisa que a gente vai assar aqui Então Tem Esta diferença, né? Mas estes dois fogões São muito Muito interessantes E já fiz anotações aqui Um fogão de 60x60 Está a R$14.500 Uma Uma entrada elétrica E três a gás E esta também está a R$14.500 E quatro Entradas a gás Então São estas duas Que eu fiz aqui E a gente ainda vai dar voltas Para poder Encontrar uma outra loja Que possa ter Algo mais acessível Ou mais barato Que aqui Mas aqui tem fogão Muito bonito Como vocês conseguem ver E além de fogões Que tem aqui Também tem outros Outros negócios, né? A fareagem Mas aqui A gente não vai falar disso Tão cedo assim, né? Porque Isto ainda está muito distante Da gente adquirir, né? Mas como eu disse Nós hoje só viemos Aqui para ver Fogões, né? Tem este que está mais acessível Está a R$13.000 Mas não tem nenhuma Entrada elétrica Então Nós precisamos De uma entrada elétrica Para que No caso que a gente Não tenha gás em casa Possamos cozinhar Com Esta entrada elétrica Como vocês podem ver aqui, né? Então Vou fazer algumas fotos Para poder mostrar também A Géssica lá em casa Então eu gostaria Que vocês deixassem aí No comentário A vossa opinião Entre estes dois fogões Tá bom? Estes dois que estão aqui Este primeiro E este segundo Tá bom? Qual deles dá para levar? E agora a gente vai sair Para ir noutra loja Para poder ver os preços Tá bom? E já conseguimos fazer o levantamento Na primeira loja Como eu disse Eu adquiro muito A vossa ajuda Para a gente poder Escolher um fogão De melhor qualidade Que a gente não possa Se arrepender futuramente Então deixem nos comentários Uma ideia Uma sugestão de fogão Agora nós vamos Para uma outra loja Para podermos Analisar os preços E a qualidade também Do fogão Tá bom? Então fiquem aí Assistindo este vídeo E chegamos aqui Numa outra loja Como vocês podem ver Também tem muito Muito fogão E tem mais ou menos Aqueles fogões Que a gente encontrou ali Mas aqui está A 13 mil E lá estava A 14 mil Mas tem uma pequena diferença Nos fogões Que é Deste Por exemplo Aquela que eu gostei É uma coisa Com essas especificações Tem três entradas A gás E uma elétrica Aqui está 13 mil e 500 E ali estava 14 mil e 500 Mas Aqui só leva O isqueiro E não leva Aquele negócio Para o forno Então Eles disseram Que também tem Um fogão Com essas duas Essas O melhor Tem isqueiro E tem esse negócio Para a assadeira E que podemos levar A 12 mil metros 12 mil e 800 12 mil Então deixa ela Anotar aqui Então A loja 2 Diz que tem um De 60 por 60 A 12 mil e 800 Ah A 12 mil e 800 Que uma elétrica 3 a gás Então já vemos aqui Uma grande redução Do preço Como vocês conseguem ver aqui Então ainda vamos continuar A dar um rolê aqui Para encontrarmos algo Mais Mais barato E aqui Existe um segredo É não se precipitar Porque existe Uma coisa mais barata Que a outra Ou melhor Uma loja mais barata Que a outra É ter paciência Procurar os preços Mais acessíveis O lugar onde nós Podemos ter mais desconto E é só ter paciência Vamos lá procurar mais Aqui tem uma loja Aqui Muito próxima Vamos lá ver O que eles tem de bom Para nos mostrar Tá bom Ok Chegamos aqui Em mais uma loja Mas deixa eu só mostrar Quais são os fogões Que cá tem É Esses são maiores Não são esses Deixa eu só ir Desse outro lado Sim São Desse tamanho Esse fogão Ok Esse é 60 por 60 Não tem Não tem isqueiro Não tem um fogão Que tenha isqueiro Mas que tenha Essa boca é elétrica também É elétrica ou é gás? Há gás Toda Todo forno é gás É elétrica E como eu digo Aqui só requer paciência Então Paciência é que eu tenho demais Então vamos ainda Em busca do nosso fogão Eu quero um fogão bonito Que futuramente A gente não possa Se arrepender Por ter comprado Um fogão Né? Um fogão Ok Aqui tem uma loja Também muito interessante Essa que vocês estão a ver aqui Vamos lá entrar Para ver se encontramos O nosso fogão Tá bom? Chegamos em mais É uma loja Que vende em fogões Também como vocês podem ver Tem muitos fogões Aqui em vista Oi, tudo bem? Tem um fogão 60x60? Sim 60x60 Isso Tudo é 60x60 Ok Eu quero um 60x60 Com três bocas de gás Uma elétrica Com isqueiro E com grelhador É esta aqui, né? Uau Finalmente Depois de procurarmos tanto Encontramos 60x60 Três bocas de gás Uma elétrica Isqueiro Grelhador Então É este fogão Que a gente estava a procurar E a cor É esta Desculpa Qual é o preço? 14 mil metricais 14 mil? 14 mil metricais Então Este é o preço E meus amigos Na loja 4 Encontramos o seguinte Um fogão De 60x60 Há 14 14 mil Metricais Que tem Três entradas A gás Uma elétrica Tem Grelhador E tem Esqueiro Então Qual é o desconto disso? 10,500 12,500 Último preço? Sim Ok Último preço São 12,500 Metricais Então É isso E vamos apreciar Mais um Outro tipo de fogão Com uma marca Melhor que ela Nos sugeriu Realmente São bonitos Mas estes Estão todos A gás Eu queria pelo menos De uma elétrica De uma elétrica Essa marca É Isense E o preço Desculpa Pode dizer qual é o preço 50,000 50,000 Então já dá pra ver também Pelo preço 50,000 Metricais Não dá pra arriscar Realmente A gente encontrou Que tivemos a procura Então Vamos fazer o seguinte Eu vou levar os preços E vou mostrar pra Jéssica Ver qual é a sugestão dela Então Gostei muito Dos preços Então meus amigos Nós já vimos o preço De tudo Já circulamos Nas lojas Eu também comecei a ver Outra loja Em Sinof Sem filmar pra vocês Porque em alguns lugares Não é permitido gravar Então vamos lá pra casa Mostrar os preços E os modelos Do fogão Também pra Jéssica Eu também gostaria De ter muito a sua opinião Aí em casa Deixa aí nos comentários Qual os fogãos Você gostou Pra gente poder Comprar E meus amigos Nós já chegamos Agora aqui em casa Deixa eu chamar a Jéssica Pra ela Contar essa novidade Pra ela Amor Amor Vem cá Amor Oi Você põe minha camiseta Por quê? Essa camiseta é minha É bonita Me pertence Por que que tu pôs? Brincadeira Amor Vem cá Eu tenho uma coisa Pra te contar Hoje eu tinha ido passear Não te contei Que eu ia sair Fui passear Então fui fazer Um levantamento De preços De uma coisa Eu trouxe aqui As coisas Os preços Para te mostrar Para te olhar Como está Oba Então vamos lá ver Ah Jéssica Você vai esquecer Eu mostrar Teu novo visual Esse é o novo visual Da Jéssica Amor Olha só Tá vendo essa lista Aqui Tá vendo esses preços Você consegue entender Alguma coisa? Não Mas sim Dê lá O que te explicar Por exemplo Aqui Lojão Lojão O que? 60 por 60 É o que? 60 por 60 Talvez uma medida Uma medida Ok Então isso aqui É uma medida De um fogão Eu fui pesquisar O preço de fogões Para quem sabe A gente puder adquirir Para aqui em casa Então Isso aqui é 60 por 60 14 mil metros 14 mil e 500 Na verdade É muito né? Tem Uma Entrada Uma boca elétrica E três a gás É bom né? É fogão com forno? Tem Com fogão Ah Forno elétrico É bom né? É Para fazer bolo Para a gente comer Biscoitos Hum Aqui tem outro 60 por 60 Que está 14 mil Ah 14 mil e 500 Toda a boca São de a gás Essa aqui não dá né? No caso de a gente Não ter Como é que? Não ter gás Não ter como Cozinhar Nesse caso Nessa loja 2 O preço está Mais acessível Como você pode ver 60 por 60 Está 12 mil e 800 Com mesmas especificações Só que Essa primeira Essa aqui eu disse Estava 14 mil Não tem Isqueiro E não tem Aquele botão de forno Para girar uma coisinha ali Ou carne Ou que não tem Essa é a loja 2 E está O preço é 12 mil e 800 Eu fui em várias lojas Lojas Loja 3 Que essa que está aqui O preço é 13 mil O mesmo fogão Só que não tem Esse negócio Como é que? Greador Esse Isso aqui é de greador Aquilo para girar Para girar Eu só pus isso Para especificar Mas a coisa mais interessante Aconteceu aqui na loja 4 Como você pode ver Loja 4 60 por 60 Estavam a fazer A 14 mil Só E esse fogão Tem tudo Tem 3 bocas A gás Uma elétrica Tem greador Tem isqueiro E no final Ele disse o seguinte Você pode levar A 12 mil E 500 Ah ok Mas então é isso Beijo Então meus amigos Foi isso para o vídeo de hoje Eu queria compartilhar Isso com vocês Para vocês deixarem aí Nos comentários Também o que vocês acharam Dessa pesquisa Que eu fiz E deixassem aí Também sugestões Do que vocês gostaram Dos gões Que eu acabei mostrando Para vocês Então nos vemos No próximo vídeo Deixa a sua palavra Motivacional Amor Deixa lá uma palavra Motivacional Agora Sem você pensar Uma palavra motivacional Não Tenta lá vai Inventa lá vai Inventa lá Uma palavra motivacional Não Não tem Ela não É uma pessoa muito inspirada Deixa lá calma Não pensar uma Vai atrás dos seus sonhos Só isso Simples Isso é uma palavra motivacional Então beijo Beijo Fiquem com Deus Tchau tchau Até o próximo vídeo Deixa aí a vossa palavra Motivacional Esse foi um vlog Simples Para o dia de hoje Beijo Até o próximo vídeo